O presidente da ACR, da associação do campeão de organismo, o Tevaldo, Etervaldo Massilva Ferreira. O presidente da ACR, da associação do campeão de organismo, o Tevaldo, Etervaldo Ferreira, vem o fenômeno do Brasil, Edouro Mizuza, R1 pra você, abriu uma porteira, vai embora no Mizuza, vem Etervaldo, joga as mãos, na contra, mano, no braço, joga Etervaldo, deixa o peito sentar do teu lado, Etervaldo Ferreira, pode pular as mãos. 16.6, automata, estão as caminhonetes, Edouro, inquérito do Palminho, abriu uma porteira, vem embora Etervaldo Ferreira, vai embora direita, o Etervaldo, sempre na fase, confundeu na boneca, joga o do braço, ele leva a mão na corda e vai descer fora de lá. O Bérdo Jorão. O Brasil é a terra dele, é todo o Batman, o Papi é treinador, o jogador. O seu quebrou, o cara é que vem ter um sentido, o cara é o quebrou, o cara é o quebrou, o cara é o quebrou, ele tem categoria, cadê a prova do Mariano? O Cacacuá, conheceu. O presidente, o diretor na CR Edebaldo Pereira Ele representando o time Esse é o cara, esse é o cara Vai votar na novela Vai votar em cima do oito Vai barulho pra ele Edebaldo Pereira Só quem gostou não grita De 16 carros 19 mortos Vai nos títulos importantes Várias disputas final Viajou o banheiro gravar no brilho Vai lá, acompanhou Edebaldo Pereira acompanhou Os mais compadre já Vai, vai, vai Na CR, Versátil, Turunay, o bicho Radar de Lula, a mulher Sentou, elevando o Pereira em pé Pernambuco, chamou no bailão Pode dormir, pode dormir No Playstation, campeão É demais V yup Pega, 01 Pegue, 02 Pega, 02 Pega, pega, o Pega, pega, plants Pega, pega, uuuuuh Pega Pega Pega, uuuuh Pega Pega, uuuuuh Pega, uuuuuuuh Pega, uuuuuh R O deputado voltou na cordona, que contada, é que a gente vai parar, cadê a palma? O deputado voltou na cordona, que contada, é que a gente vai parar, cadê a palma? O deputado brasileiro, o deputado vai lá, o deputado, entra no banho agora, é seu, tá controlado, tá colocado no touro, na categoria sensacional. Tá na mão, uma contra, ruim de preto e pão, ele não quer nem saber, eu coloco a fila de iceberg, é de baldeiro, vira notícia do palma, é brilho de baldeiro, outra mão, vamos ver, o sonho fechou. O deputado nacional, o deputado de campe, duas minhas finalistas mundial, vira campeão das vergas, abriu de baldeiro, é de baldeiro, é uma vela preta da camisola, olha. Olha, tá cansado. Vejamos! Vem pro novoappropriar, remordelo, é de baldeiro, 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 é de baldeiro. As pistolas do зак het na cordon, vem, vem, quem se donoukan o�oreletangos da guarantão, tem que fumar, tem que fumar? E aí O melhor porteiro agora é na contraponto Ele sente, Enevaldo entrou no meio, na manhã que é do homem Para dormir e ver para meus pulos A minha otimiza A CRE Enevaldo patrocina os chapéus pra lá Eu não sou cacau, eu sou do coto, eu não vou coberar É na contra, na contra dele, na contra vai parar Ele tem uma caminhonete de 100, carro 16, motos abrir É você, Enevaldo Ferreira Abriu uma porteira no Caipira do Zeca, vai Enevaldo A Aldo da Sousa Acompanhou A Enevaldo Ferreira A Máquina Brasileira de multar em todos Mais uma vez provou porque que ele é o recordeiro Notícia de prêmio do Brasil de todos os tempos. Uma salva de palmas ao grande campeão.